Oi pessoal, tudo bem? Espero muito que sim. Vídeo novo aqui no canal e os looks de hoje estão fantásticos. Eu tenho certeza que vocês irão gostar. Vamos conferir? Olá amados, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. O vídeo de hoje está incrível, com lindos modelos de vestidos brancos. Eu sei que muitas de vocês gostam de passar o Réveillon, a virada do ano, com um vestido branco. Então hoje esse vídeo é para trazer mais inspiração a vocês que gostam dessa cor e até mesmo se apaixonarem. Se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando aqui o seu like carinhoso. E aqueles que não são inscritos no canal, corra, se inscreva, que eu estarei esperando vocês com todo carinho do mundo, ok? Apesar de não ser uma cor obrigatória no Réveillon, eu sei que muitas de vocês amam passar de branco a virada ou Réveillon. E é por isso que eu trouxe esse vídeo querido, muito inspirador para vocês que amam essa cor branca. Traz paz e também é a união de todas as cores em uma só cor, o branco. Os tradicionais vestidos brancos de renda, também os longos, continuam em alta e não vão sair tão cedo de cena. Contudo, se você prefere um vestido romântico, não se preocupe. Os vestidos delicados e ultra femininos com rendas, babados, laços e mangas bufantes, continuam firme e forte. Vestidos brancos, estilo leve, básico, deixa sua marca por onde você passa. Sempre que pensamos em vestidos brancos, é comum imaginarmos uma cerimônia de casamento e a figura principal da noiva. Outro momento em que o modelo brilha é no Réveillon. O vestido branco pode ser usado durante todo o ano, em diferentes ocasiões. São inúmeros modelos de vestidos com formas, tecidos e comprimentos diversos, para combinar com o seu estilo. E aí meninas, está gostando dos looks de hoje? Gostaria que você deixasse aqui abaixo nos comentários a sua opinião sobre esses looks, sobre esse vídeo. Ou então sugestões daquilo que você gostaria de ver aqui no canal, que eu vou estar preparando e trazendo para vocês com carinho. Ou então, deixe um emoji, só para me saber que vocês passaram por aqui hoje no canal e deixaram a sua marquinha especial. Quero agradecer o carinho de todas vocês. Beijos no coração. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.